Fala pessoal da Apple Tech, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal e hoje eu tô aqui com o meu iPhone 13 pra falar um pouco do lançamento do iOS 18 e também do iPhone 16. Eu recebi uma foto com algumas informações para o iPhone 16 e vou compartilhar com vocês. Espero que esteja certo, eu vou mostrar uma coisinha muito legal aqui, fechou? Então eu vou pedir que você já deixe um like aqui no vídeo, se inscreva aqui no canal da Apple Tech e ative as notificações pra saber todas as novidades aqui do canal, beleza? Bom, a gente tá a menos de um mês do lançamento do novo iPhone, o iPhone 16 e também do lançamento oficial do iOS 18, tá? Eu tô testando o iOS 18 em um dos meus aparelhos, em dois na verdade, e tá muito legal. Agora a gente já está no beta 7 para desenvolvedores, que saiu essa semana e tá bem liso, tá bem legal. Espero que quando sair o oficial continue desse jeito, tá? Tá bem liso, tá bem tranquilo. Em relação ao iOS 18, quem tá testando o beta ainda não recebeu o público, tá? Eu recebi o 7 para desenvolvedores, mas ainda não receberam quem tá testando o beta público. E o RC provavelmente vai sair agora na última semana antes do lançamento. A gente tá a menos de um mês, porque o lançamento vai acontecer entre 10 e 15 de setembro, por aí. Então ainda vai sair, ainda não tá no site. Espero que as próximas semanas provavelmente já vai aparecer o evento no site, que já é mês que vem, né? A gente já tá entrando na reta final de agosto. Então, ó, vou mostrar pra vocês uma foto que eu recebi, que exatamente fala do iPhone 16. Como que provavelmente vai ser o novo iPhone 16. Então, ó, eu já tô com a foto aqui. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar a foto aqui na tela principal. Preparem pra tirar um print ou para pausar o vídeo, pra você ter essas informações. Guarde essas informações que podem ser importantes. Então, vamos lá? Vai lá. Pronto. Então, olha só. Vamos aqui. Não sei se você fez aí, tirou o print ou de repente pausou o vídeo. Vou mostrar pra vocês aqui, junto. Agora vamos ver junto o que tem aí em relação ao iPhone 16, o 16 Plus, o 16 Pro e o 16 Pro Max. Isso ainda são rumores. Não é 100% que essas informações estão corretas, tá? Mas eu sei que muita gente já fez muita crítica em relação a isso. Porque se isso for real, tem muita coisa que o pessoal aí normalmente fica bravo. Mesmo sendo um iPhone, tem coisas aqui no iPhone, mesmo no 15, mesmo no 14, muita gente ainda reclama, ainda hoje. Então, vamos aqui começar aqui com o iPhone 16. Então, olhando aqui no iPhone 16, deixa eu dar um zoom aqui. Então, ó, no 16 a gente vai ter uma tela de 6.1, 60 Hz. E aí esse é um dos problemas que muita gente reclama, porque o iPhone com 60 Hz, pessoas ainda falam que está ultrapassado, já, né? E aí tem o alumínio design, o mesmo alumínio do 15. O Apple A18 chip, que seria o processador. O Apple Inteligência, que aí o Inteligência vai aparecer em todos aqui, tá? 16 todos vão ter. E aí a gente vai ter 12 megapixels ultra-wide, que aí são as câmeras para este. Eu estou falando desse ainda, por enquanto. Duas vezes optical zoom, Wi-Fi 6E, 3.561 mAh de bateria, isso é importante, muita gente pergunta. E vai sair num valor de 799 dólares. E aí a gente tem aqui no Plus, uma tela de 6,7 polegadas, 60 Hz também, que aí é o que o pessoal mais reclama também. Aí tem o alumínio design, o Apple A18, o Inteligência, como eu falei, 12 megapixels ultra-wide, 12 vezes optical, e aí é igual, né? E uma bateria um pouco melhor do que o normal, que é o 4.006 mAh. Vai sair no valor de 899. E aí a gente tem o Pro, que é uma tela um pouco menor do que o Plus, 6.3 polegadas, um pouco só maior do que o iPhone 16 normal. E aí tem 120 Hz, aí já muda. Muita gente já fica feliz aqui, porque é o que muita gente reclama, né? Titanium design, e aí tem o processador A18 Pro, que aí é um processador um pouco melhor, de repente, do que o A18 normal. Inteligência, Apple Inteligência, uma câmera de 48 megapixels ultra-wide, 5 vezes optical zoom, que aí melhora no zoom do aparelho, Wi-Fi 7, que é um Wi-Fi um pouco mais rápido, a bateria de 3.355 mAh, talvez porque o processador é um pouco avançado, e aí não precisa de uma bateria tão grande, e vai sair no valor de 1.099. Agora o último aqui, que é o Pro Max. Esse Pro Max aqui promete, hein? Então, olha só, uma câmera de 6... Uma câmera, ó, uma tela de 6.9 polegadas, é uma das telas maiores que a gente já viu, né? Nos iPhones, não em outros aparelhos. 120 Hz para a tela, Titanium design, A18 Pro, o chip igual, o Pro ali, ó, o 16 Pro, Apple Inteligência 48 megapixels de câmera ultra-wide, 5x de zoom, Wi-Fi 7, e aí a gente tem também a bateria de 4.676 mAh, e vai sair no valor de 1.199 dólares, tá? Esses são prováveis iPhones 16, que sairão aí no mês que vem, não temos certeza que saíram desse jeito com essas cores. Tem aqui o design que já foi muito, muito, muito rumorizado, né? Já são vários rumores em relação a essas câmeras que estão aqui, né? Essas duas. O Pro, ele parece muito já. Então, vamos ver como que vai ser no lançamento, se realmente vai seguir essas informações aqui, ou vai ter uma ou outra coisa diferente. Cores. Normalmente, os rumores não acertam todas as cores, uma ou outra, mas então, vamos ver quando sair. Beleza? Gostou dessas informações? Vou deixar aqui no final de novo a foto com essas informações. Guardem elas, porque para a gente comparar quando realmente sair, e a gente poder falar, olha, esse rumor realmente acertou e está certo. A gente normalmente não faz isso, a gente só vê um monte de vídeo sendo lançado aí sobre os iPhones, qual que vai ser, como que não vai ser, e a gente normalmente não dá uma comparada com os rumores durante o ano. Apenas espera os próximos rumores do próximo iPhone. Então, provavelmente, esses são os iPhones 16, 16 normal, 16 Plus, Pro e Pro Max. Vamos ver se eles acertam dessa vez. Beleza? Galera, obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Manda seus comentários, suas perguntas. Vamos ver, vamos conversar aí nos comentários sobre os iPhones 16. E quem vai comprar, está pensando em comprar, e qual que vai comprar. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.